Vai ser marcado, então, na briga com o Tupan, Luizinho. Presente para o Rivaldo. A jogada é atrás. A jogada é atrás. Ele preferiu o Valber na frente. Não houve nada. Caiu o Corintiano. Em cima do Luizinho. Valber. Marcelinho. Tentou o Valber. No meio, o olho no lance. É... Do... Coríntia! E foi, 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 foi ele! Tupanzinho! O craque da camisa número nove! Quando eram jogados redondos, nove e trinta e cinco do segundo tempo, sai o primeiro zero do placar do Mineirão. Ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Paulo César. Confira comigo no replay! Ô, Flávio Carvalho, o que é que só você viu? A boa jogada do Valber pela direita. Ele fez o lançamento, a zaga do Cruzeiro ficou parada. Pediu impedimento, coisa que não aconteceu. E na surpresa, apareceu o Tupanzinho com toda a experiência. Sem chances para o goleiro Paulo César, para o desespero do torcedor do Cruzeiro, Corinthians 1x0. Na verdade, Marcelinho também fez uma grande jogada, de um grande vigor físico. E depois que ele fez a jogada, o Valber orientou. Meteu a bola para ele e falou, Tupan, joga ela aqui para mim. Ou melhor dizendo, Marcelinho, joga ela aqui. O Marcelo jogou, ele virou e deu o gol para o Tupanzinho. Na primeira jogada de ataque do Corinthians, simplesmente espetacular. Um golaço do Corinthians pela força de conjunto. Ainda estamos sem imagem do monitor aqui na cabine. Quando uma falta a ser cobrada pela equipe do Cruzeiro. A subida lá dentro e o conceito do Rivaldo. Luizinho. No primeiro tempo, a contusão do Ademir. Preferindo o Cruzeiro mais no ataque. O primeiro tempo conseguindo o resultado no campo do adversário. No caso aqui, o Cruzeiro de Belo Horizonte. O senhor e a senhora que estão aí em casa, acompanhando a Bandeirantes. Imaginem agora que o Corinthians está com um a zero na frente. O time vai marcar muito mais. E o Cruzeiro vai ter que sair para o jogo. E aí vai facilitar o contra-ataque do Corinthians. Continuamos sem imagem do nosso monitor aqui na cabine de Belo Horizonte. Só para concluir, Silvio. Nesse momento, se o Leto tivesse condições, o jogo ficaria a caráter para o Corinthians. Porque o Cruzeiro vai precisar sair para o jogo se o Leto pudesse entrar. Era só o Mário Sérgio posicionar ele aqui no contra-ataque. E a porteira para o Corinthians. É o Douglas que vai partir para cima dele. Traiada no meio. Pode até mandar o sapato daí na trava por baixo do Luizinho. A recuperação aqui atrás do Donato. Boiadeiro. Luiz Fernando. Lá vai o Boiadeiro. Um homem muito... Tocou o Marcelo. Jogou o Ezequiel. Pediu o Zé Elias. Prende a bola o Corinthians. Já se refaz, se recompõe atrás da equipe do Cruzeiro. Balber. Vem Elias. Ezequiel vem partir para cima dele. E o número 11, Gaúcho. Acaba fazendo falta o jogador do Corinthians, que já tem cartão amarelo. Marca, Martíria. Jogo perigoso. 2. 1. Esporte 0. Corinthians 1. Cruzeiro 0. Gaúcho. Daquele lado, o Célio Lúcio tem espaço para trabalhar. Está tudo recuado, o time do Parque São Jorge são 17,50 do segundo tempo. Está mais corajoso. Está saindo com três jogadores para o ataque. Valber e Tupan estão lá no meio. Nas costas do Luizinho, tocou o Marcelinho. Por ali Valber. Tentou aceitar, azulejou daquele lado. Lá vem o Corinthians de novo com o Rivaldo. Opa! Falta feira da zaga cruzeirense. Esse é o Flávio Carvalho. E quem fez a falta foi o lateral Nonato, que agora acaba de levar cartão amarelo. Estava lá no setor direito e fez a falta feia em cima do jogador do Corinthians, que está caído ali, fora do gravado. É o terceiro cartão amarelo para a equipe do Cruzeiro. É o quinto cabine em Belo Horizonte. Na frente da bola fica o lateral direito, Paulo Roberto, capitão do time Estrelado. Fora da cozinha fica o Marcelo, o Henrique. O Ezequiel toma conta da entrada. Caminha! Caminha! Olha só o falatório lá dentro, hein? Lá vem ela, com efeito. Subido bem, cortando o Célio Lúcio. Na resposta estava a Denilson. Cartão para quem, Flávio? Eu vou confirmar para você daqui, Silvio, mas essa do Luizinho foi feio. O Luizinho chegou falhando. O cartão foi para o camisa 7 do Corinthians, Marcelinho, que entrou feio ali no Célio Lúcio. E o Renato Marcília em cima acabou dando cartão para o jogador do Corinthians. O Carlos Alberto, que está de bronca na defesa do Cruzeiro, não está no gibi. Terceiro amanece às 17 horas e 29 minutos de 29 graus. E Leandro pode mandar o sapato daí de canhota. Lá vai ela, olho no lance! E foi, 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 foi ele, Leandro, o craque da camisa número 2. Quando eram jogados 23 e 30 do segundo tempo, ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol do Paulo César. Gol, vira comigo no replay. Em Belo Horizonte, Corinthians 2, Cruzeiro 0. Ô Flávio Carvalho, o que é que só você viu? Acontece, Silvio, que a zaga do Cruzeiro, mais uma vez, deixou o ataque do Corinthians, tocar a bola do jeito que quis. O Tupan, o Marcelinho, e a bola sobrou para o Leandro, que de perna à esquerda mandou. A bola ainda pegou no goleiro Paulo César, e o Corinthians faz 2 a 0. O torcedor do Cruzeiro está indo em...